A GOMINING 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 Boa noite, pessoal. Eu sou a Josimara, CEO da GOMINING. A GOMINING nasceu para devolver ao professor o seu verdadeiro propósito. Educar. A nossa tecnologia automatiza o processo de análise e correção de textos. Nós já fizemos muitas pesquisas, o que originou uma dissertação e duas teses. E observando todo o potencial de nossa tecnologia, em 2017, nós buscamos apoio no StartUX para estruturar o nosso negócio. Participamos do processo de aceleração no cotidiano, o que foi ótimo para o nosso time. E para os números da GOMINING também. Bem, decidimos iniciar pelo mercado de educação à distância. Para vocês terem ideia, este mercado possui mais de 1 milhão e 800 mil alunos. É um mercado altamente competitivo. Nós temos diversas instituições que competem pelos mesmos alunos, com os mesmos cursos e com mensalidades muito similares. Como em qualquer segmento, este mercado possui alguns desafios. E os principais desafios estão em reduzir os custos e aumentar ou manter a avaliação perante o MEC. Uma das principais dores deste mercado é o processo de correção de atividades. É muito comum que muitas instituições demorem até 45 dias para dar um feedback de uma atividade dissertativa. Do ponto de vista do aluno, isso é um absurdo. Imagine um aluno esperar um mês e meio pelo feedback de uma atividade. E muitas vezes este aluno já está em outra disciplina e nem sabe que não foi tão bem assim no conteúdo da disciplina anterior. Pensando nesta realidade, conhecendo bem este mercado, a GOMINING desenvolveu a correção automática de textos. A nossa plataforma faz uma correção inteligente e automatizada de todas as atividades dissertativas da instituição. E o melhor, nós não paramos por aí. Nós desenvolvemos duas outras ferramentas que estão visando a aprendizagem, o processo de aprendizagem dos alunos. Assim, nós conseguimos contribuir para que as instituições melhorem a sua avaliação perante o Ministério da Educação. E isso não é nenhum conto de fadas. Isso é inteligência artificial, é deep learning, é mineração de texto. Nós estamos em cinco instituições ao redor do Brasil. E se nós fôssemos uma instituição de ensino, nós estaríamos entre as top 10. Nós somos insiders neste mercado, possuímos uma grande rede de contatos. E durante os últimos meses, nós ministramos diversas palestras, participamos de diversos eventos. E o mais importante é que isso se mostrou um ótimo canal de vendas. Então, com essas e outras estratégias, nós pretendemos atingir no próximo ano 250 mil alunos. E, conversando com essas instituições, nós observamos uma outra grande oportunidade. O vestibular agendado. Eu imagino que ninguém que esteja aqui nessa plateia deixaria um potencial cliente que deseja comprar um produto que você tem e ir embora sem assinar um contrato. Eu imagino que não. Mas as instituições e o ensino deixam. Na prática, o que acontece? O aluno vai até a instituição, realiza sua prova do vestibular e vai para casa esperar o seu resultado. Com a correção automática de textos, o aluno poderá fazer a prova, terá seu feedback de forma imediata e, se desejar, fará sua matrícula. Nosso modelo de negócio é por aluno ativo e por prova de vestibular. Nós temos, sim, alguns concorrentes, mas o nosso grande diferencial é que nós somos a única plataforma que dá um feedback automatizado e imediato para os alunos. Este é o time da GoMind, um time altamente complementar. A Simone é a nossa responsável pedagógica pela plataforma. Ela possui mais de 20 anos no setor de educação, possui experiência em gestão de EAD, ela é doutora em informática, mestre em educação. Eu sou a CEO, sou mestre em administração, possuo experiências em marketing e vendas, possuo conhecimento em pesquisas sobre o consumidor. Já empreendi antes e tenho experiência no mercado de educação e de EAD também. O Daniel é o cara da tecnologia. Ele é doutor em informática, mestre em inteligência artificial, processamento de linguagem natural, redes neurais. Ele é o nosso CTO e também já empreendeu antes. Nós estamos com uma captação, com uma rodada aberta para captar 500 mil reais para investir no desenvolvimento tecnológico e força de vendas. E o principal, para devolver ao professor o seu verdadeiro propósito, que é educar, nós aprendemos com os melhores professores e fornecemos um feedback imediato e direcionado para cada aluno. Correção de textos? Deixem com a GoMining. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto